A gente tava falando de Quelônios com casco fodido, né? Meu, uma coisa que eu fico impressionado É... Com... Quelônios com casco machucado, quebrado, furado Como cicatriza Como a cicatrização deles é foda É E lenta Lenta, mas eficiente, tá ligado? Total, total Tipo, tendo tratamento no tempo adequado É... Eles são um tanque de guerra Eles são, velho, eles são Os filhotes nem tanto, mas os adultos Eles aguentam chumbo Os filhotinhos, né? A tartaruga marinha, o filhotinho até caranguejo pega Mas ela vai evoluindo Vai virando blastoise, tá ligado? Fica gigante Sensacional Uma coisa legal de falar é que O pessoal normalmente fala Eu vou criar o filhote de jabuti Sem terrário Solto? Solto Porque tem uma vizinha minha Que tem um jabuti de sei lá quantos anos Que criou assim Só que o que que acontece, né? Dos mil jabutis Há 30 anos atrás Que vieram do tráfico Dois ficaram vivos no quintal Né? Os outros morrem Só que vieram tipo Sei lá Um milhão de jabutis de tráfico Então tem uma população Que conseguiu sobreviver Resistir e se adaptou a São Paulo Réptil é absurdamente adaptável Então eles conseguiram fazer essa transição Na própria geração Então isso não é um parâmetro Porque os jabutis que a gente tem adulto Hoje em dia em quintal São os que sobreviveram A essas condições Porque na real Eles são do Nordeste Ou Amazônia Que é uma temperatura Totalmente diferente de São Paulo Então se você vai ter um jabuti filhote Hoje em dia Indico que você tenha um terrário Senão você vai precisar Comprar mil Pra poder Ficar com um Fora que é aquilo né Tem Questão de aves de rapina Total Gão Total Gato Gato aqui Tem gato pra caramba solto Aqui que os vizinhos deixam É Você sabe que eu adoro Sim Uma treta É E Aquele bagulho do jabuti Acabar ficando virado de ponta cabeça E morrer Queimado pelo sol Eu já vi também Ele filhotinho É Total Ele morre É exatamente Ele morre porque ele peraquece né Ele chega numa temperatura que ele morre Não é nem porque ele vira A galera acha que normalmente virou ou morreu Não É que ele Tá lá virado e não consegue sair Exatamente Aí ele tá lá O sol chegar nele Já era Chega numa temperatura de cozimento ali Ideal pra carne de jabuti E quanto menor o animal Mais rápido aquece Pois é Menos volume né Exatamente Então filhote meu É um dois no sol Por isso que filhotinho jabuti É Sempre No terrário né E sempre do criadouro Sempre do criadouro Óbvio né E tem uns vídeos muito legais lá no canal dele Desde o Na montagem do terrário Faz uns cinco anos né Desde o filhotinho Elas ainda tão lá Mas teoricamente eu já deveria ter tirado Mas elas tão com dois anos Mais ou menos isso daqui ó Que é o tamanho certo de um jabuti de dois anos E lá tem bastante sombra também né Não tem risco de super aquecer Não não Lá eu coloquei tocas né Mas bate bastante sol Tipo boa parte do dia Tem as plantas também Tem as plantas e tem as tocas É um belo recinto Um belo recinto Mini Jurassic Park É muito legal Muito louco né Eu acho que eu Eu fiquei feliz de fazer esse recinto Eu falei caralho finalmente É muito legal meu Puta é recinto de tartaruga Eu piro com o meu aqui Eu acho que a gente só não piro A mais que o Sérgio Rangel Com o jabuti dele lá Com a cara do jabuti meu Milenário Nossa Ele até quebrou o pé velho Podia que não Se alguém não sabe dessa história Uma vez o Sérgio Rangel Estou andando na casa dele Ele chutou a tartaruga dele De 30 quilos lá do jabuti Quebrou o pé? Quebrou o pé Caraca Tá distraído hein O que que será que ele tava fazendo? O bicho mano Um metro de comprimento Mano Sei lá 70 quilos Ele devia tá com a cabeça Nas nuvens Devia tá meio distraído Ai caralho